Gosta de chiclete? E ama fazer uma bobo? Com vocês, Paulette! Ai, gente! Paulette! Ai, que saudade que eu fico de vocês! Bom dia, você é uma mulher segura, Paulette! Oi? Você é uma mulher segura? Eu sou, gente. Olha, posso falar? Bom dia, 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 linda! Me representa tanto aqui, posso falar? Tem que cuidar desses meninos, viu? São danadinhos e fica esperta, viu? Vai, vai brincando com eles pra você ver. Se bem que a Debs eu quero respeito, tá? Sim, claro, sempre. Ué, a gente é profissional. Noiva, tá pra casar. Exatamente. Tá, conheço muito bem o noivo dela. Pera, 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 pera aí, opa, esse muito, você deu uma puxada. Esse muito bem foi meio caprichada, hein? Vamos dar de assunto? Bom, assim, eu sou muito segura de mim, meu Deus. Eu sou uma mulher que eu posso dizer pra você o seguinte, desde quando eu tinha os meus, acho que 14 pros meus 15 anos, eu assim, eu me senti diferenciada, né? E aí eu fui tomando as minhas decisões, tomando as minhas atitudes e hoje eu sou muito segura de mim, né? As pessoas falam assim, ai, Paulete, mas você tal, 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 falando a gente, pode parar. Ciúme passa longe de você. Imagina! Você tá com bofe, por exemplo. Olha isso aqui. Olha isso, não, olha isso aqui direitinho, olha pra mim. Para, bebê, olha pra mim. Você tá com o boy magia, tá com ele e ele começa a desviar o olhar um pouquinho. Vocês estão de mão dada no shopping, por exemplo, ele dá uma olhadinha pro lado. Não te abala. Posso falar? Eu sou daquele tipo de mulher que ainda falo pro bofe assim, olha que mulher linda. Eu falo, por que eu não posso falar? Tá vendo só. Para com isso. Meninas, para com essa insegurança de quando o boy vai olhar pro lado, pra outra mulher, você fica briscando ou fica, ai, é melhor que eu. Para! Tá com você, meu bem. Homem vai olhar mesmo com você ou sem. Se tiver com você, ele olhar, pelo menos tá com o do seu lado. E quando você não tá? Imagina. Exatamente. Então para com isso. Não vai mudar nada na tua vida. Se cada vez que ele olhar pra uma mulher e você der um briscando, ele vai viver roxo. Você quer ver, ele até perde a mania. Começa também a falar assim, olha que linda aquela mulher. Uma hora ele vai ficar tão normal que ele para até de olhar. Exatamente. Você tem que ser mais segura, que eu não vou ser boba. Aí, tá vendo? Tá. Mas posso falar, Paulette? Desculpa, com todo respeito. Ai, deixa eu mandar um abraço. Capulho, mandar uma mensagem pra mim, tá me ouvindo? Pode mandar. Meu personal. Paulette, esse negócio de personal hoje em dia tá meio... Esse negócio, hein? Mas posso falar? Pode falar. Inclusive, gente, pode parar com esse negócio, viu? Os maridos tão aí, ai, porque não vou deixar mais você ter personal, homem. Para! Todos, a maioria são muito respeitosos. Tudo bem que o meu, assim, a gente... Como é que é o nome do teu personal? Hum? O teu personal, como é que é o nome dele? Eu chamo ele de Bibinho. Você nunca teve nada com Bibinho? Hum? Nunca teve nada com Bibinho? E hoje... Meu Deus do céu! A hora do ronto! A hora do ronto! Ontem nós fizemos perna e hoje é rosca. Aaaaaaah! Então hoje vai... E hoje tem, hein? Hein?